Música Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário realiza a campanha de prevenção de queimaduras. A campanha foi lançada ontem no Dia Nacional da Luta Contra Queimaduras. O lançamento foi no Shopping Catuaí. Em um espaço cedido pelo Shopping, uma equipe do Centro de Tratamento de Queimados montou uma estação onde expôs cartazes, distribuiu informativos e realizou atividades recreativas para as crianças. Um vídeo sobre a prevenção de queimaduras foi exibido durante o lançamento. O objetivo da campanha é conscientizar a população que muitos acidentes que causam queimaduras podem ser evitados. O lançamento da campanha marca o início de uma série de atividades que serão realizadas para comemorar os 10 anos do Centro de Tratamento de Queimados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho